Salve Robin, alguém me passa uma caude como eu jogo esse mapa? Daqui lado eu vou aqui, velho Vou ouvir um cara Isso aqui é de subir? Pô, mano, caralho, velho Tem como vir gente dali? Daqui? É parede? Ah, é parede, porra Caralho Mano, é muito canto, cara Foda-se Caralho Tá Tem como subir ali? Caralho, cara, muito pixel, cara Tem uma gabuna aqui Volta Caralho, mané, vazou Fudeu, viado, é Tem como subir naquelas porra Caralho, que mapa esse E aí, mané Peguei o pixel Missão bem sucedida Não vou aqui agora, mané Caralho, moleque Vai, travou Ih, ó Da onde vem gente aqui, caralho Ih, mané Caralho 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 Sobe Não, não Caralho Ih, caralho LTZZ mandou um real, calma aí Matheus, se não me convida para essa pelada da Ranked Pô, eu nem sei, caralho, ah calma aí mané, calma aí mané, deixa eu me localizar aqui cara, pode vir gente dali, daqui também né, pô mané, eu vou aqui mesmo, caralho, eu vim para isso aqui, cara, que isso cara, ah mano, vai se foder com esse mapa aí cara, não tem vagabundo ali nadando hein, caralho, calma aí meu nilo, eu vou por aqui, ué, quando eu vou na mira não abre, caralho, caralho, o mapa não recorre por causa da água mané, brabão, vou jogar sim ó, ihihi mané, vou dar que é esse bonano agora, que isso aqui, ah, daqui com os danados vem, vou dar que é esse bonano em alguém ó, 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 caralho meu nilo, caralho meu nome, ó, ah, se eu pego ele aí, esculacho hein, caralho meu filho, tá aí meu nilo, fude, eu vou dar caralho em, ah mané, agora ó, 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 e eu acho que eu morotei, cara, meu jogo, olha o FPS nesse mapa cara, que que é isso cara, mapa pesado é esse, ah, vai tomando esse teu rabo, vai daí não, sobe aí seu merda, sobe, vai vir não né, pô, meu FPS tá muito baixo cara, meu FPS tá muito baixo, Paca, eu vou botar na tua língua, viu Matheus, ninguém olha aqui cara, o cara tá nadando aqui no ar cara, sepim mandou um real, até que enfim, hei li 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 li, até que enfim, olha, ah vai se fud, cara que que, ah vai, vai pro caralho, quanto você pagou no teu PC, montei peça por peça meu nobre, Suizera mandou um real, valeu só aí, ah cara, eu vou te banir viado, papo reto, eu vou te banir, vai tomar no estuco, é, isso aí é vagabundagem, papo reto, vai tomar no cu viado, não, vou te banir, como eu deixo a live de cross bonito, olha, essa é uma pergunta que até eu quero saber cara, agora você me pegou, Mano, eu vou ser obrigado a diminuir a resolução desse jogo velho aqui, cara. O PC não tá tancando não, filho. Não tá tancando não. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. É todos os mapas que tá bugado o Recoi, hein? Ah não, é só que é ir lá mesmo. Acho que é só que é ir lá mesmo. Pô, tive que abaixar a textura do jogo aqui igual um idiota agora. Que fazem? Olha a bomba! Vai virar uma puta lixo, cara. Vem. Eu achei dedo, cara. Penteco pra que esse tunel? Ah, porra. Mano, é que eu tô casquinhando, cara. A vida não tá bem, velho. Sei lá, mano. É uma coleção muito louca aí, velho. Cara, três armas suminando. A porra, mano. Olha o braço, tá no contrato. Tá no contrato. Inimigo avistado. Mas eu tô falando sério, velho. Se eu trollar, eu não vou jogar contigo, não, velho. Tô zoando, não, cara. Eu não tô zoando, não, cara. Eu não vou... Eu só tenho mapa bunda. Eu não sei jogar. Ainda você quer trollar o bagulho, porra. Eu não vou jogar com você, não, viado. Não, tô falando amor ou não, cara. Eu não vou jogar com você, não. Não, a dele tá vermelha com um símbolo ali de... Sei lá, velho. Vou seguir o meu sonho de Filmmaker, Matheus. Parar com esse jogo aqui e criar um canal de Filmmaker. Na moral, uma FPS tá baixa nesse jogo, cara. Vai com uma placa aí de 2011 também? Ah, você tem um ponto, mãe. Pô, o jogo também é de 2011. Então, tem que ser compatível. Pô, calma, o jogo é de 2011. Se eu tô usando uma placa de 2011, ele pode ser compatível, não é? Eu tô errado. Eu tô errado, porra. Você rebateu agora. Todos os que cheiram na... Caralho. Fiquei sem palavras agora. Esse cabelo aí... TGPV7, muito obrigado pelo sub. Você deu o sub pra um cara que não faz live, mas não assim, obrigado. Sim, mano. Estimulho, pãozinho, rapazinho, rapazinho. Caralho, cara. Eu tô falando, mané. Tá aí... Aí, eu vou ter que mudar a resolução, cara. Tá caindo FPS e jogo lixo, mané. B, burro. 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 B, burro. Burro. Isso, cara. Fui bloqueado 30 segundos. 30 segundos. Isso. Caralho. Pô, como é que passa a calpa burra, então, cara? Você escreve uma vez e eles não entendem? Pô, eu não tô falando, cara. Esses estagiários que entram pra Z8 também é sacanagem, viu? Tá vendo? Porra, esses estagiários? Quer encerrar mais do que, hein, velho? Vem, mano, tico. Ah, não é tio, né? Calma aí, velho. Eu vou ter que... Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho.